Música Olá amigos do Agishow 2020, sou César Botelho, engenheiro, especialista em geossintético e em segurança de barragem E vim falar com vocês hoje de um tema muito importante na irrigação, o armazenamento e a distribuição de água Sabemos que a irrigação contempla duas etapas distintas, o agronômico, que fala das plantas, do solo, do clima e a engenharia Que trata da origem, das fontes, da qualidade da água, do seu armazenamento e da sua distribuição Os geossintéticos vieram como solução da engenharia, trazendo tecnologia de alto desempenho para o produtor, para o agricultor e para o agronegócio Onde podemos inserir esses materiais, esses geossintéticos, neste segmento do agronegócio Com tecnologia que minimiza as perdas de um bem extremamente precioso, a vida e a agricultura que é a água Os geossintéticos e a geomembrana é uma barreira impermeável, hoje muito utilizada em canais e reservatórios Estruturas estas presentes em praticamente 100% de qualquer projeto de irrigação As suas características permitem evitar as perdas por percolação, as perdas de água por infiltração Elas melhoram o desempenho do escoamento, porque tem baixo atrito, aumentando a velocidade, diminuindo então o consumo de energia Por isso, é importante e fundamental uma boa escolha deste material E para isso, algumas propriedades técnicas são fundamentais na escolha deste material Que elas atendam no mínimo as normas de desempenho Que elas tenham função técnica compatível a que elas se destina Boa espessura, espessura adequada, boas características mecânicas, boas resistências mecânicas Que elas suportam o envelhecimento ultravioleta, que elas suportam as variações climáticas São no mínimo necessários para uma boa especificação Entretanto, não é somente as propriedades técnicas que são necessárias A sua funcionalidade e a sua aplicabilidade também são importantes Essas são características quando o material já está no seu projeto Já está no campo para ser executado O material com largura de bobina, quanto maior possível, vai minimizar suas perdas Vai aumentar a sua segurança, porque ela vai reduzir a quantidade de solda Para que vocês terem ideia, hoje no mercado brasileiro você tem materiais de 4 a 8 metros De bobinas de largura Uma bobina de 8 metros, ela tem um ganho em mais de 25% na redução das perdas E em mais de 25% diminui o risco de ruptura do seu empreendimento Por isso é importante que vocês observem, não só as propriedades, mas as características deste material Importante também, e lembrar sempre, que a geomembrana é somente um revestimento Ela tem propriedade de revestimento Ela não tem função estrutural Ela necessita que seja compatível com a estrutura geotécnica do seu projeto Por isso, as preparações da área, as estruturas de concreto passantes, as reduções Elas precisam também seguir padrões técnicos de engenharia E lembre sempre, quando você estiver em dúvida, procure um especialista Ele saberá lhe dar a melhor solução para vocês Muito obrigado 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 Obrigado